Iniciamos hoje rezando com você a novena de São José neste ano de 2022, novena que fazemos com profunda fé, especialmente pelas tuas intenções, mas também eu rezo esta novena pedindo pelas irmãs do mosteiro do preciosíssimo sangue que estão em Jacarezinho, mas estão construindo o seu novo mosteiro na cidade de Carlópolis, no Paraná, que São José interceda por elas para que Deus lhes providencie o necessário para esta construção. Assim, rezando agora com você e por você, também nas tuas intenções, iniciemos esta oração do primeiro dia da novena a São José. Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com o perdão das minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo à Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Sois acolhei, pois, com bondade paternal, a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos morimbundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens. Assim, encerramos agora o primeiro dia de nossa novena a São José. Perseveremos até o fim, lembrando que novena é uma batalha espiritual que devemos fazer sempre com profunda fé e perseverança. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.